E aí galera, tudo beleza? Espero que sim. Vou fazer um vídeo aqui falando sobre o HTV Box, esse aparelhinho aqui fantástico, maravilhoso. Gostei muito, passei um certo tempo para comprar esse aparelho e falei eu vou comprar e vamos ver o que é que dá. Eu tinha medo de não funcionar, de travado demais, internet ruim já sabe como é. Aqui mesmo a internet é muito ruim. Cai toda hora e fica lento o tempo todo. E ele está funcionando de boa. Acho que um provedor bom funciona de boa porque eu testei algumas listas, antes de eu comprar ele eu testei umas listas IPTV e falar a verdade não passou nada. Começava, a imagem que começava a passar travava. Travava e ficava travado um pouquinho, passar mais um pouquinho, travava de novo e eu testei várias listas e tudo assim, tudo. Aí eu falei eu não vou comprar essa parede não porque vou me arrepender, eu vou comprar. É caro, não é você pegar um dinheiro grande para comprar uma coisa e passar raiva. Aí um dia eu falei eu vou comprar, vamos ver se não prestar eu tento vender depois. Se não prestar para mim né. Mas ficou bom, muito bom. Funciona aqui de boa, tranquilo. A internet é ruim, mas ele ainda dá um jeito. E ele tem aqui os aplicativos do Brasil TV, que é os canais ao vivo. Tem aqui o Brasil Playback, tem aqui o Brasil Playback, que para mim eu só comprei ele por causa desse aí. Eu tava vendo o Inet, eu acho. Acho que é Inet lá. E tava vendo também o do Asamérica. Não gostei muito do Asamérica porque aquela velocidade para mudar de canal é uma coisa incrível, mas comprei esse por causa do Brasil Playback. Só comprei esse por causa desse programinha aí. Esse programinha aí, Brasil Playback. Só comprei o HTV Box por causa disso, porque ele era R$ 200,00 mais caro que um e R$ 300,00 mais caro que outro. Mas como eu queria muito esse Brasil Playback, falei é ele mesmo, não tem jeito. E não me arrependi, ele funciona muito bem. Funciona muito bem mesmo. Aí tinha Netflix, eu cancelei o Netflix, porque eu tava assistindo umas séries e tiraram. Aí eu tomei raiva, eu falei, eu vou cancelar esse Netflix que eu não quero mais não. Eu cancelei o Netflix, tirei até daqui. Tem YouTube. Meus meninos usam muito YouTube, gostam demais. Aqui funciona muito bem YouTube. Tem um cine que... Pra mim, na minha opinião, o cine... Na minha opinião, o cine é uma porcaria. É ruim demais, é ruim demais. Só dá um jeito... A parte infantil, porque é de menino mesmo, menino assiste. Dá até pra assistir. Tem uma coleção de Bob Esponja, esses desenhos assim aí... A imagem é até boa, né? Mesmo como se tivesse no YouTube, ou até melhor. Não sei. Agora, a parte de filmes... 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 Séries... Só dá um jeito séries, as séries... Baixadas do Netflix. Aí, é bom. Os filmes também baixados do Netflix... São excelentes. Eu acho que eles deveriam fazer o que? Pegar e baixar o catálogo todo do Netflix logo. Todos os filmes que tá lá e botar aqui, botar... Mudar o nome, botar pra Cineflix. Não sei. Alguma coisa assim. Porque esse... Esse cine... É ruim demais. Os filmes são umas porcaria. É áudio péssimo. Ficar colocando aqueles filmes, vai baixar de... É gravado no cinema. Aquilo é um lixo. Pra mim, é um lixo. É uma porcaria. E... Aqui eu baixei, que é pra poder controlar ele pelo celular. Aqui tem o MxPlay. E aqui tem os canais adultos. Que são... Se eu não me engano, são 13... 13... Acho que são 13 canais adultos. Então, vamos lá. Vamos... Mostrar aqui o Brasil TV. Vamos ver. Lembrando que a internet aqui é... Muito ruim. Então, se vocês... Verem assim que tá demorando... É por causa da internet. A internet aqui tem hora que não dá nem 2 MB. É 5, mas... A maioria das vezes dá 3 MB. A maioria das vezes dá 3 MB. A maioria das vezes dá 3 MB. 3 MB e pouco. Tem hora que fica ruim. É 1 MB e pouco. 2 MB. Tá aí ó. Vocês vêem aí como funciona aí. Funciona... Eu acho que funciona bem demais pra um aparelho assim... Não é que não é de... Não é nenhuma Sky, né? Que tem aqueles... Cuidado todo. O servidor é bom. Muito bom. Eu achei incrível. Porque eu testei várias listas. Até depois que eu adquiri ele... É... Eu baixei o IPTV... Baixei o IPTV... Baixei o... Vários programas lá de IPTV e não... Não roda. Trava mesmo. Trava. Tá aí os canais. Aqui a grade de canais. Tem 179 canais. Claro que não são todos diferentes, né? Tem tipo assim. Aqui tem o Warner HD+. E o Warner HD. Como Universal também. E tem também a Globo. Né? Que tem umas 4 Globo. Então aí o Animal Planet também tem 2. Band tem 2. Band News tem 2. Então... Um pelo outro assim deve ter uns 100 canais. Na minha opinião é mais do que bom. Porque eu não assisto. Eu não assisto nem... Nem 30 canais. Dos que tem aqui. Acho que eu só assisto uns 30. Eu assisto aqui Globo. Só os... Band. Esses canais principais assim. E Telecine. Um HBO que tá passando um filme bom assim. Eu assisto. Mas fora isso. O canal de esporte pra mim é perdido. Não assisto. Eu não gosto. De esporte. Não tenho SFX. Pra assistir esporte. Pra mim é perdido esporte. Aí tem o Beez. Boomerang. Brasil. Cinemax. Cartoon Network. Combate. Vamos ver o combate aqui. Montar o HD. É muito bom galera. Eu... Seriamente. Eu... Dou os parabéns ao HTV Box. Porque funciona bem demais. Funciona bem demais. Vamos ver o HD+. Que é mais qualidade. Do que o HD. Acho que é 1080. Acho que é 720. 1080. Você percebe que a imagem fica mais limpa. A imagem dá uma limpada mais assim. E o áudio também fica mais... Nítido. Dá uma melhorada no áudio. Beleza. Tem aqui o Disney. Disney. SPN pra quem gosta de SPN. Pai. Fim... Pai. 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 funciona de boa, aqui você pode escolher os gêneros, tem os mais qualidades tem os canais abertos, infantis, finos de séries, finos de variedades, muito bom, muito bom, funciona de boa todos os canais e aqui o meu preferido, Brasil Playback, eu vou dizer isso aqui, se a TV por assinatura fizesse uma coisa dessa aqui, eu acho que são muitos dias, tipo assim, são sete dias eu digo que se dois dias ou três dias tava bom, agora que tivesse mais qualidade de imagem, que a imagem fosse gravada com mais qualidade aí ó, tem um telecine de pipoca aqui, eu gosto de usar mais ele aqui, que aí eu vou vendo aqui os filmes que tem vamos ver aqui aí os filmes, aí ontem, pronto, passou aqui, é porque esses canais aqui de filme geralmente é quase os mesmos filmes todos os dias, então, se você tivesse no máximo três, pra mim só precisar de dois o do dia e o de ontem, só, agora que tivesse mais qualidade de imagem, a imagem é boa mas se tivesse mais qualidade, seria melhor vamos ver aqui é muito bom isso aqui, rapaz isso aqui é muito bom é incrível se tivesse como assinar só esse programinha aí, ó esse Brasil Playback pra pessoa usar no celular, usar em qualquer lugar, eu assinava na hora eu programação ao vivo, eu não gosto é, ao vivo só presta mesmo que futebol esportes, eu não ligo pra esporte só gosto dentro de filmes tá aí, vou avançar aqui é muito bom, esse Brasil Playback é é uma coisa incrível, muito bem pensada devem vender muito aparelho por causa desse aí do Brasil Playback, eu comprei só por causa disso aí eu só comprei ele por causa disso eu ia comprar o Inet acho que é o Inet 5 não sei lá o negócio desse aí, Inet carro de 500 esse aí eu peguei também pelo preço que ele costuma custar eu peguei pelo preço bom eu peguei por 700 o Inet tava de 500 e o Asamela que tava de 600 pelo menos tiraram as legendas porque de primeiro tinha legenda o filme passando dublado e com legenda aquilo dá um ódio quando tem uns canais acho que o Megapix ainda tá assim acho que o Megapix tá assim porque eu tava assistindo um filme ontem o filme ontem foi no no Megapix Max Prime também tem legenda dublado e tem legenda isso é uma porcaria legenda, é um filme dublado aqui o Megapix vamos ver um filme aqui só pra gente ver tem legenda qualquer um aqui só pra gente ver o Megapix tá com legenda passando o filme dublado com legenda isso aí eles tem que prestar mais atenção nisso aí tem que tirar legenda esses canais aí geralmente ó todos esses canais aí tem a opção de dublado e legendado esses canais assim HD né os Telecine os HBO todos tem a opção de dublado e legendado quando a pessoa escolhe só a pessoa regular lá deixa eu avançar aqui pra começar o filme pra ver se eu assisti um filme ontem e tava dublado e com a legenda deixa eu ver se esse tá aí isso aí dá raiva filme dublado e com legenda dá raiva infelizmente eles tinham vários canais assim tinha os Telecine que até ao vivo tinha legenda passava dublado com legenda eles já deram uma melhoradinha e tem o que pra mim isso aqui eu nem uso sim filmes vamos lá os filmes poxa se isso aqui fosse os filmes com mais qualidade dublado ou que tivesse opção ou que tivesse opção de dublado ou legendado como tem sites aí você escolhe dublado ou legendado era pra ter assim também tipo ser um filme de alta qualidade de de blu-ray mesmo ou de dvd nem que não tivesse qualidade de blu-ray né ou então no máximo 720 vamos supor a pessoa aqui aí aí deveria ter opção ali dublado ou legendado então a pessoa dava o play e tipo assim aí já mudava pra outro lugar dublado ou legendado a pessoa escolher né ou então só dublado eu não gosto de filme legendado filme legendado pra mim é um filme de terror que aquelas vozes em inglês falando de fantasma aqueles bichos demônio mesmo é irado é irado legendado é irado aí tá aí eu não gosto desse cine a maioria é filme de de cinema e quando não é de cinema ele não ele estica a tela não tem como é tipo assim algum filme tem aquela faixinha preta em cima e embaixo e ele não tem como eu já procurei aqui regular aqui configurações aqui já botei lá de todos os jeitos ele estica mesmo a tela não tem jeito ele estica e isso aí é muito ruim esticar a tela pra mim é perdido também o filme fica muito feio então nem assisto quero assistir algum filme eu vou lá e baixo de torrent que é muito bom ele está com uma imagem boa dar uma avançada aqui pra ver e com legenda que nerdinhas e tá o áudio até bom e a imagem boa o áudio tá bom e a imagem está boa agora com a legenda não dá pra mim não dá pra mim então é isso só os meninos os meninos os meninos usam aí a parte infantil dá pra usar de boa mas se eles fizessem assim agora as séries tipo assim os que são baixados da Netflix a imagem é boa tem os filmes baixados da Netflix e tem séries também da Netflix que são próprias da Netflix que eles dão um jeito de baixar e colocar aqui aí a imagem é excelente eu acho que se eu fizesse um negócio desse aqui e eu tivesse como baixar da Netflix eu baixava o catálogo todo da Netflix todo e fazia botava ainda assim como aqui é cine como aqui é cine eu colocaria cineflix já é como pra coisa mesmo então é isso galera o aparelho eu digo é um excelente aparelho funciona muito bem eu já levei ele pra outros lugares que eu vou levo ele funciona de boa aparelho sensacional quem quiser comprar e tiver na dúvida pode comprar que aqui a internet é ruim a internet aqui é muito ruim e funciona de boa ele tem bluetooth lá em casa é ligado no som quando eu ligo ele o som já liga junto ele faz isso quando ele liga o aparelho o som já liga e automaticamente o áudio dele já passa pro som muito bom isso então é isso tem youtube quem quiser usar youtube e tem também o netflix pra quem quiser usar como eu já cancelei cancelei o netflix porque tirou umas séries que eu tava assistindo e aí me deu raiva eu gosto do netflix por causa das séries eu não gosto de baixar se a netflix tivesse muitos filmes séries tivesse lançamento eu pagava mais caro tranquilo porque a imagem é muito boa a netflix tem uma qualidade incrível a netflix tem uma qualidade incrível incrível muito boa mesmo tá youtube funciona de boa o youtube dele funciona muito bem só é precisa ter uma internet tá em pausa muito bom então é isso aí o aparelho eu recomendo é muito bom um aparelho desse aí eu vou ser sincero não é querendo incentivar eles a fazer isso não mas um aparelho desse aí se ele tivesse tipo assim pra eles cobrarem vamos supor cem reais a cada ano cem reais ou um preço lá que eles acharem que dá pra cobrar né tipo até cem reais aí por ano eu pagaria tranquilo no aparelho dele desse aí eu não ficava sem ele nunca agora que eles investissem mais se eles tirassem esse cine aí e botassem tipo vários filmes mesmo vários filmes aqueles filmes mais antigos dubladinho aquele dublagem original aquela dublagem clássica e com qualidade boa de imagem poxa o playback tivesse mais qualidade de imagem também fosse qualidade maior porque tem hora que ele quadricula demais eu acho que é porque grava muitos dias sete dias eu acho que não precisa disso tudo não sete dias é muito muito tempo aí eu acho que a qualidade acaba caindo cai muito a qualidade cai muito acho que dois três dias tava bom demais três dias já tava bom demais pra mim só precisaria o de hoje e o de ontem pronto agora com alta qualidade e os canais também se eles colocassem talvez mais canais e os canais com mais qualidade seria melhor né e que investisse também assim num player de acordo da internet como o Netflix né internet tá ficando ruim a qualidade vai caindo quando a internet ficar boa a qualidade fica HD máximo sem travar então é isso aí eu acho que cem reais por um ano vale vale tranquilo eu pagaria tranquilo sem questionar nada mas também que eles investissem né claro que não do jeito que é e pronto tem que investir botar um cine bom de alta qualidade playback também com mais qualidade é essas coisas aí botar mais investir mais claro que para eles investirem esse dinheiro tem que estar não adianta viver só de venda de aparelhos que eu acho que não é por enquanto ainda tá ainda vende muito mas é claro que não sei nem o que dizer eu digo isso aí eu gostei da parede muito bom muito bom uso ele aqui de boa internet é ruim aqui aqui é uma casa de um primo meu tô passando uns dias aqui aí eu trouxe ele pra aqui ele quer trazer ele já me falou logo a internet aqui não presta não mas eu trouxe ele mesmo não custa nada vou levar deixei meus meninos tem outras coisas pra assistir lá eu trouxe ele pra testar também né pra ver como é é bom demais só cheguei aqui botei na energia conectei um cabo que fosse um cabo de rede pra não usar o wi-fi porque no wi-fi cai demais aconselho isso aí você usa diretamente um cabo porque o wi-fi cai muito pra você usar no wi-fi você tem que ter uma internet de uns 40 mega ou 30 viu mas se você usar 10 mega até no wi-fi ficar ruim se tiver um pouco distante então pode esquecer então isso aí aparelho na minha opinião muito bom vale vale o dinheiro tô usando ele aí já vai fazer 6 meses já por tanto de coisa que ele tem TV por assinatura tem que fazer isso aí se quiser ele competir não adianta fazer uma coisa parecida isso aí a pessoa ter tipo assim a pessoa tem a assinatura não adianta botar só aquele um canalzinho ou outro ao vivo não tem que ser a grade completa dos canais tipo assim eu tenho tantos canais eu tenho um plano da da Oi da Sky tem um plano da Sky lá tem tantos canais eu poderia entrar no computador ou baixar um aplicativo no celular e poderia entrar lá com meu login lá e ele automaticamente já ia abrir meus canais seu pacote deveria ter a opção lá seu pacote eu ia lá clicar em meu pacote e abrir a grade com todos os canais que eu tenho no meu pacote e quando eu clicasse no íconezinho lá do canal abri pra assistir ao vivo é assim eles não adianta eles ficam reclamando os caras que fizeram isso aqui são um gênio porque é bom demais bom demais claro também que se eles fizerem isso eles vão querer oi da casa quem vai assinar então a não ser que seja grátis pra quem já tem o plano posso usar posso instalar em tv box posso instalar em celular e eles competiam legal eles competiam legal se eles fizessem isso aí eu acho que eu teria né mas por enquanto enquanto ele estiver funcionando aí tô com ele que eu dou nota 10 pra ele muito bom muito bom funcionar muito bem é isso aí que eu tenho pra dizer é isso aí valeu o vídeo ficou grande pra caramba mas acho que eu expliquei tudinho né tudo que eu acho valeu galera obrigadão por assistir o vídeo dá um joinha aí valeu tchau 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 Obrigado.